É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Pedro de Sorocaba, isso que é foda ladrão O lance é do bico verde, do cara que nós bola a bomba No baile da plataforma, as puta fode pulando o alto As puta fode, fode, fode pulando o alto No baile de volta, bota de chava, do verde bola a bomba No baile da plataforma, as puta fode, fode, fode pulando o alto As puta fode, fode, fode pulando o alto No baile da plataforma, as puta fode pulando o alto O baile da plataforma, as puta fode, fode pulando o alto Olha só piranha, escuta a STA Os moleque aqui são fode pirocada na Tietchan É só, é só, é só, é só, é só na xereca É só, é só, é só, é só, é só na xereca DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Pedro de Sorocaba, isso que é foda ladrão O lance é do bico verde, do cara que nós bola a bomba No baile da plataforma, as puta fode pulando o alto As puta fode, fode, fode pulando o alto No baile de volta, bota de chava, do verde bola a bomba No baile da praia, bota de chava, do verde bola a bomba No baile da praia, bota de chava, do verde bola a bomba No baile da praia, bota de chava, do verde bola a bomba É só, é só, é só, é só na xereca